Fala galera, beleza? E hoje a gente tá com o jogo aqui A série do jogo de celular Deixa o like, se inscreve no canal E bora pro vídeo Então a gente tem que passar por cima Do povo E Pronto, resgatamos A primeira pessoa Vamos, vamos comprar uma Qual é Ah não, ah não Não, 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 não Não, precisa ficar com esse Ufa Porque eu não vou lá não Ah não Eita, velho Se tá gostando desse vídeo Clique em gostei E se inscreva no canal Galera, eu já fiz essa fase Eita, galera Que fase doida é essa? Vamos lá Para cá, para cá Para cá, para cá Para cá, para cá Para cá Pronto Eita, galera Você viu aquela velocidade? Tá doido Então Então Dois ursos Vão seguir Os dois Tá brigando Enquanto A gente vai Passa Por aqui Resgatamos O pinguim É hora do baú Aham Um ali Um ali Ah, galera Mas tudo bem Vamos lá Resgatar as pessoas Vamos lá Por aqui Por aqui Por aqui Vamos lá Conseguimos O único Que eu tenho Só eles Eita, galera Vamos passar Pela Essa Essa daqui Tá gostando Desse vídeo Clique Gostei E se inscreva No canal Deixa eu fazer Tudo de novo Galera A gente precisa Pegar a chave Também Aham Pegamos Corre Corre Agora Pela Ia Deu Macaco Caminho Ali Caminho Vamos fazer Um caminho Ali Eita Galera Tá difícil Que Que Por causa Que O nosso Nosso Não pode Entrar Dein Água Então Eita Por isso Que eu Tava Conseguindo Então Deixa eu Fazer A ponte Bem direito Bem certinha Bem certinha Bem certinha Bem certinha Bem certinho Bem certinho Estamos Trase Terminando E agora Do macaco Temos Temos Que Fazer A ponte Bem certinha Pronto Pegamos Agora Precisamos Resgatar Ele Bem certinho Bem certinho Pronto Nossa Galera Vocês Viram Aquela Caverna Muito Bonita Daora Então Vou Passar Por cima Do Povo Vamos 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 fazer A nossa Pista De De Negócio Ali Passamos Passamos Por cima Vamos Fazer Essa Ilha Toda Olha Galera Não Tá Ficando Bonita Nossa Ilha Pronto Olha Galera Esquecer De Pegar Moedas Vamos Lá Agora A Ilha Do Lobison Não 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 Lobo Tá Gostando Desse Vídeo Clique Gostei Se Inscreva No Canal Por Aqui O Lobo Não Viu A Gente Então A Gente Tem Que Correndo Senão Ele Despega A Gente Então Vamos Lá Eita Galera Ferrou Que Que Essa Armadilha Serve Vamos Ver Vamos Lá A A Gente Fez Um Então Formado Ah Galera Essa Armadilha Não Vale Não Vamos Por Cima Do Torno Vamos Lá Passando Pronto Pegamos Agora Vamos Por Ali Enquanto Eles Estão Batalhando Também Esse Daqui Não Calma Aí Galera Primeiro A gente Derrota Da Lança Depois Só Da Lança E Agora Ali Eles Estão Batalhando Vamos Por Aqui Por Aqui Por Aqui Por Aqui Ó Passamos Tranquilo Vocês Não Pegaram Na Gente Eta Galera Vamos Fazer Um Ali Um Ali Até O Tornado Até O Tornado Tornado E Vamos Lá Botar Aqui Com Muito Cuidado Ali Cuidado 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 Não Pegou A gente Tem que Passar Pelo Meio Galera Passar Pela Sereia Vamos Ver O Que Acontece Gostando Desse Vídeo Clique Gostei Se Inscreva No Canal Por Aqui Pronto Pronto A Gente Queria Passar Mas A Gente Ia Deixar Ele Para Atrás Pegou A Sereia Agora É A Sereia Que Foi Capturada Uau Um Novo Helicóptero Ah Queremos Esse Helicóptero Mesmo Vamos Passar Por Cima Do Po Então Vamos Por Aqui Pronto Já Formas Dinamite Desiste É Só Passar Por Aqui Pronto Deixamos A Dinamite Para Lá E Agora Os Os Polar Eles Estão Brigando Vão Passar Por Aqui E Vão Por Aqui Estão Fazendo Um Caminho Aqui Pronto Agora Outro Caminho Por Aqui Pronto Vamos Tchau Então Galera Esse Foi O Vídeo De Hoje Espero Que Vocês Tenham Gostado Deixar Deixe Like Inscreva O Canal E Ative O Sininho E Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma